Portugal decidiu abrir mão da quarentena para viajantes procedentes do Brasil e do Reino Unido. Para vários países estão autorizadas apenas as viagens consideradas essenciais. Os passageiros procedentes do Brasil e do Reino Unido não estarão mais obrigados a cumprir uma quarentena devido às restrições pelo coronavírus ao chegarem em Portugal a partir desta quarta-feira. O anúncio foi feito pelo governo português. Um comunicado do Ministério do Interior diz que o Brasil agora faz parte da lista de países em que se autorizam as viagens não essenciais, como a União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. No caso de outros países, estarão autorizadas apenas as viagens consideradas essenciais, especialmente aquelas por motivos profissionais, de estudos, reunião familiar ou saúde. Para viajar para Portugal de avião, os passageiros devem apresentar um passaporte sanitário ou o resultado negativo de um teste PCR ou de antígenos. Com cerca de três quartos da população completamente vacinados contra a covid-19, Portugal espera alcançar 85% antes do fim de setembro. O avanço da vacinação permitiu ao governo antecipar o levantamento de algumas restrições. A capacidade de público foi ampliada em restaurantes, salas de espetáculos e estádios.